Minhas irmãs e meus irmãos, caros munícipes da cidade de Climane, o recenseamento eleitoral foi prolongado até ao dia 9 de maio de 2014. Em meu nome pessoal e em nome do Conselho Municipal da cidade de Climane, apelo a todos os munícipes desta cidade para que se recenseiem atempadamente. Vamos todos recensear.